E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian. Estamos aqui de novo aqui com Entertainment Gungeon e vamos, mais uma vez, enfrentar os inimigos e perder de novo, em algum momento, imprevisível. Porque o jogo é literalmente isso, você entra, joga e perde no momento que você acha que você está ganhando. Gostaria que vocês deixassem gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, que isso ajuda bastante, eu fico muito feliz. Opa! Não temos nada aqui. Que milagre! O que temos aqui embaixo? Olha o Megami, mano, estou segurando o canãozinho do Megami, que da hora. Aí. Temos um baú aqui. Acordar para depois. Beleza. Eu nunca consigo usar ele mesmo. Ok. Oita! Vocês estão tirando, hein, rapaz? E aí. E aí. E aí. Tá, como é que eu uso o item, cara? Eu não consigo, aí. Não consigo usar. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho grana para comprar a chave, ainda não. Que burro eu sou meu, que burro eu sou meu. Olha que louco meu, bem melhor a mochilinha. Ok. Aqui eu abri, então eu vim aqui. Ótimo. E aí deu ruim. Broca, chave, vou comprar uma armadura. Não dá para comprar um meio coração não. Tá, mas vamos vim para o teleporte. E eu estou ruim de arma cara. Ok. Consegui. Ótimo cara. Recarregando. Irmão, perdeu o playboy. E aí. 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 Eu tô ruim de mira hoje, cara, não sei o que tá acontecendo comigo. Tá, cara, como é que eu vou passar ali? Eita! Mano, eu não consigo usar... E depois o coração, mano... Eita! Que que esse bolinho fofo faz, cara? Eu quero minha mochila. Tô sem, mano Sem chave, cara Vai Mega enxercador Mochila Chave 30, ô cara, eu vou seguir aqui Tô sem, mano 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 Aqui, chubou Cara, eu quero voltar aqui Vamos lá. O que é isso, cara? Vamos lá. 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 Vamos comprar uma chave. Vamos lá. 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 Ah meu Deus, consegui cara. olhe virado pra você beleza cara agora deixa eu vim aqui não aonde que é cara a testa vazio não fazer nada beleza o que tem aqui vamos lá pra comprar ok vamos pro próximo então fui bem cara eu achei que eu ia perder rápido esse vídeo eu tô indo bem eu tô indo super bem mina de pólvora câmera 3 vamos lá 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 Esse aqui é mais resistente que o cara. Opa, de jeito nenhum vou vir aqui agora. Ah, mano, que sacanagem viu, que sacanagem cara. Cara, deixa eu ver opções, jogabilidade, cara, deixa eu ver controle, carregar, mover, ver, mirar, usar item, é R2, cara, ok, usar item é L, R2, beleza. Opa. O cara é um fantasma segurando a AK-47 aqui, mano. O cara é um fantasma segurando a AK-47 aqui, mano. O cara é um fantasma segurando a AK-47 aqui. Ah, já foi já. Ai, cara. Deixa eu pegar aqui esse coração antes que ele some. Deixa eu pegar aqui. Escolpeta, cara. Estou precisando de uma arma mesmo, viu, mano? O que mais precisa aqui é a arma. Deixa eu vir do lado de cá. Que sacanagem, mano. Deixa eu vir do lado de cá. 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 É armadura, sem chave, sem arma cara, aí deu ruim pra mim. Não, não, não. E agora vai dar ruim, essa rainha aqui, mano, o segredo é ir contornando eles, cara. E agora vai dar ruim, e aí vai dar ruim, e aí vai dar ruim, e aí vai dar ruim. Agora o irmão dele ficou bravo. Deixa eu ver aqui, o que que tem aqui? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. É, eu não tenho dinheiro pra comprar. Ótimo, 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 tamo sem coração direito, sem nada. Tá, deixa eu ver. O que é isso, gente? Você usa essa arma aqui direitão, viu? Tá, esse aqui é um laser, esse aqui tipo a tira. Ah, deu ruim. Tá, deixa eu ver. 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 tá. Gotcha, tá, ajuiar... tá, Deixa eu ver. Tá, mama. Pronto. E será que dá pra pegar o óculos? Dá não. Quero que eu tô comprar aqui. Eu vou levar a chave, cara. Será que seja útil. Vamos lá então. Não, cara, tomara que eu tenha sorte dessa vez pra pegar mais armadura igual eu peguei nessa primeira fase, mano. Nossa, mano, tem armadilha aqui ainda, cara. Nossa. Eu tô acudado com a armadilha, mano. Vamos lá. Pronto. Pra você ver, cara. Vamos lá. 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 Opa, agora sim, matéria estranha. Opa, agora sim, matéria estranha. Opa, agora sim, matéria estranha. Opa, agora sim. Ótimo. Opa, agora sim, matéria estranha. Deixa eu comprar mais o meu coração. Eita. Ótimo. 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 Não, mano, eu vou tentar a sorte, viu, cara. Não, mano, eu vou tentar a sorte, viu, cara. Consegui, mano. Ótimo, beleza, viu. Vou trazer as caixas abertas. Ok. Vamos pro terceiro. Cara, será que a gente vai conseguir, mano, passar do terceiro? Mano, se passar vai ser ótimo. Mano, acho que bem... Com muita dificuldade a gente pode passar, mano. Olha a nossa saúde como é que tá. Três corações apenas. Eita. Será que pode usar nos espinhos? Pode. Eita. Maravilha, viu. Pois é, que temos o titulo adoroенсоровãoãoãoãoãoãoão de 0,519DoC? Ä, nós pandemia indica para trata-se como é que nosso ataque deve cair. Justine todos os olhos cal bungee. Com licença é meu e da急da, mas essas barreiras tem brancinha às delas pra barco, mas vai ficar com suas duration derarePlusãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão vão singlesbok Comic !! Vamos lá. 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 Ótimo. Preciso disso e disso. É, munição pelo visto a gente vai infinitar o boss e munição. Vamos na sorte né cara. É uma medusa. Vamos lá. 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 Vamos lá.